Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer crochê, tá? De uma forma fácil. Eu confesso pra vocês que eu não sou experta em crochê, eu sei um pouquinho, mas o pouquinho que eu sei eu vou passar pra vocês, tá? E aí, pra gente fazer o crochê, o que a gente vai precisar? Vamos precisar da linha e da agulha, tá? Quando você compra a linha, não sei se vai dar pra vocês verem, mas aqui atrás, ó, nela, tem dizendo qual a agulha, o número da agulha que você vai precisar. Essa minha linha aqui, ó, eu preciso utilizar a agulha 2,5 ou 3, e essa minha agulha aqui é a 3 milímetros. Tem tanto aqui, né, onde ela vem, como se você olhar na agulha mesmo, bem aqui nessa parte amassada, olha só, tem aqui o número dela também, ó, 3 milímetros, tá? Bom, então, é somente isso que a gente vai precisar. Tem que saber é como segurar a agulha e a linha. Só que isso, gente, é uma coisa muito pessoal, não tenho como dizer pra vocês, ah, segurem assim, passem, façam dessa forma, segurem a agulha assim. Tem várias formas de segurar a linha, várias formas de segurar a agulha. E aí, quando você começar a fazer o crochê, você vai vendo e se adaptando, você vai vendo a melhor forma pra você. Cada pessoa vai ter um jeito diferente de segurar e de fazer, tá? Isso é muito pessoal mesmo. Mas aí, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é dar a nossa laçada inicial. Você vai fazer tipo um ezinho assim, ó, uma bolinha, tá? Vai colocar aqui, ó, minha linha tá aqui. Vai segurar assim, ok? Põe a linha aqui por dentro do buraquinho que você deixou. Pega essa outra linha aqui, ó, e puxa. E aí, ó, ele formou esse nozinho que é a primeira laçada, né, a laçada inicial. Aqui você pode regular. Se você puxar ele aqui, ó, você consegue regular o tamanho dele, tá? Ou aumentar ou diminuir. Aí, aqui eu vou mostrar pra vocês os pontos básicos, são os pontos mais usados, os pontos que você sempre usa. Acho que em todo trabalho que você for fazer, você vai usar, tá bom? Eles são os pontos básicos mesmo. Tem outros pontos também que não são tão usados, mas que às vezes a gente precisa usar pra fazer alguma receita, tá? Mas isso com o tempo você vai pegando e vai aprendendo. Bom, primeiro ponto, bem básico mesmo, é a correntinha que eu acho que esse é super fácil, todo mundo já sabe fazer, né? Então, você vai aqui, ó, tá aqui, passou, aqui na laçada inicial, vem aqui, pega a linha, tá vendo? Puxa, passa por aqui, fez a primeira correntinha, tá, ó. Aqui você regula o tamanho dela, tá vendo? Você pode puxar, aumentar, diminuir. Isso aqui também com o tempo você vai conseguindo se acostumar e aí você vai sempre fazendo ela do mesmo tamanho. Como quase tudo que a gente faz, né, costura, biscuit, artesanato, qualquer coisa assim que você vai fazer de artesanato é treino, tá? Quanto mais você fizer, mais você vai aprender e vai fazer melhor, tá? Então, ó, fiz aqui, né, venho novamente, passo aqui, pego essa linha aqui, ó, e passo por dentro da minha linha que eu tava, tá? Vou fazer na correntinha. Quando você for puxar a agulha aqui, essa partezinha dela, esse bilhotinho aqui, ele fica pra baixo, onde tava o ponto aqui, tá? Pra facilitar pra você. Novamente, venho aqui, tá? E aí, com o tempo, você vai pegando velocidade, você vai conseguindo fazer mais rápido e melhor, tá? E aí, aqui formou a nossa correntinha, ok? Outro ponto, que é super básico também, os pontos básicos são a correntinha, né, o ponto alto, o ponto baixo e o ponto baixíssimo. São os pontos principais que a gente realmente mais usa no crochê, tá bom? Então, ó, pra fazer o ponto baixo, né, vamos fazer o ponto baixo primeiro. Daqui a correntinha, você vem aqui, ó, terminou aqui a sua correntinha. Eu acho que eu fiz oito correntinhas aqui, mas só pra demonstrar pra vocês. É aqui, ó, você vem, faz mais uma, duas, três correntinhas. Volta, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui, ó, você volta. Ok, ó, tá desse jeito aqui, aqui eu passei por dentro da correntinha. Pego a minha linha aqui, puxo, ela vai ficar assim, tá vendo? Então, venho aqui, pego novamente, laço essa linha aqui e tiro esses dois aqui que tá, tá? Venho aqui, na próxima correntinha, que é aqui, ó, próxima correntinha você coloca a agulha, laço aqui a linha, puxo por dentro da correntinha, vai ficar com duas, duas linhas aqui na agulha, laço novamente aqui e puxo. Ok, ó, já tenho dois pontos baixos. Novamente, mais uma vez, ó, essa é a forma que eu seguro, gente. Mas tem muitas formas diferentes de segurar, né, às vezes até com o tempo a gente vai mudando a forma. Hoje eu seguro assim, mas talvez com o tempo, quando eu for ficando mais expert, né, eu vou mudar a forma de segurar a linha e a agulha, pode ser que mude, tá? Então, novamente, ó, pego aqui, a minha agulha tá aqui nessa linha, tá só com uma linha nela, venho aqui na minha correntinha, passo por dentro da correntinha, pego a linha aqui e puxo, tá vendo? Ficou duas. Uma coisa, gente, que vocês não podem esquecer, é uma dica que facilita bastante, quando você for, ó, pegou a linha aqui, quando você for puxar ela aqui, põe essa bolinha pra baixo, onde você juntou os pontos, porque facilita demais quando você vai passar ela aqui, tá? Então, agora, ó, já fiz mais outro ponto baixo, venho novamente aqui na próxima correntinha, puxo, né, laço aqui, ó, tiro as duas linhas que tem na agulha, tá? Novamente na próxima e assim você vai fazendo, dependendo da receita que você estiver utilizando. A receita que a gente fala é aquela que tem, tipo, na revista, né, quando você compra a revista, lá tem a receita todinha que você tem que seguir pra fazer aquele trabalho. Aqui, ó, lacei e vou puxar aqui. E assim eu fiz os pontos baixos, tá vendo? Ó, é super fácil, gente, olha só, tá? E agora a gente vai pro ponto alto. No ponto alto, como que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar e desmanchar aqui o ponto baixo, vou aproveitar essa mesma correntinha aqui, acho que vai dar certo. Tá? O ponto alto eu vou fazer ele dentro da correntinha, eu não vou fazer ele na correntinha mesmo, ponto baixo eu fiz ele aqui na correntinha, ponto alto como que eu vou fazer? Eu vou fechar essa correntinha, venho aqui na última correntinha, e aí eu vou fazer um ponto baixíssimo. Como é, agora eu vou fazer o baixíssimo, aliás, primeiro pra mostrar pra vocês, pra depois fazer o alto. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês logo o ponto baixíssimo, né? Eu pego aqui, tá? Coloquei aqui dentro da correntinha, quando eu puxo esse, esse, dou a laçada aqui, quando eu puxo essa linha, se eu deixar aqui, com duas linhas e der a outra laçada e puxar, vai ser o ponto baixo. Pra fazer o ponto baixíssimo, esse aqui, ó, eu já vou puxar direto pra dentro desse. Tá vendo? Eu não vou puxar, dar uma laçada e puxar com ponto baixo. O baixíssimo eu já puxo direto aqui, ó, ele, pego ele aqui e já puxo pra dentro desse. E aí eu faço o ponto baixíssimo, tá? Bom, agora que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou começar a fazer o ponto alto, tá? Ó, aqui você regula, né, o tamanho da correntinha. Pra fazer o ponto alto, eu tenho que primeiro fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Depois que eu fizer essas três correntinhas, é o que que eu vou fazer? Você pode vir aqui e passar por dentro da correntinha, ou aqui, dentro que eu diga aqui, ou dentro desse buraquinho que a correntinha formou, tá? Eu vou colocar aqui dentro desse buraquinho, ok? Fazer diferente do ponto baixo. Ponto baixo eu coloquei dentro da correntinha mesmo. Aqui eu vou colocar dentro desse buraquinho que a correntinha formou. Então, eu venho aqui, ó, pra fazer o ponto alto. Tá aqui, dou uma laçada antes de colocar pra dentro, tá? Então, tô com minhas três correntinhas aqui, dou uma laçada, coloco ele aqui por dentro da corrente que eu fiz, puxo, tá? Fiquei com três, tá vendo? Ficou três linhasinhas aqui na minha agulha. Vou dar outra laçada aqui e vou tirar duas dessas. Aí, fiquei com duas, vou puxar outra laçada aqui e tiro essas outras duas, e aí eu formei o meu ponto alto, tá bom? Vou fazer novamente. Essa linhazinha aqui, que às vezes fica, né, no começo, você pode cortar ela um pouquinho e quando você for fazendo, ela vai ficando dentro do trabalho. Dessa forma aqui, tá vendo? Vocês vão ver como ela vai ficar por dentro. Então, aqui, ó, as três correntinhas que a gente fez aqui, foi só pra fazer a primeira, né, sempre que você for fazer o primeiro ponto alto, você precisa fazer essas três correntinhas. Depois que você fizer o primeiro, não precisa mais. Então, o que que eu vou fazer agora? Dou a laçada, passo aqui por dentro da corrente, e essa linhazinha aqui vai ficando dentro. Puxo, vou ficar com três. Três laçadinhas aqui. Aí, vou dar outra laçada aqui e tirar duas, tá? Fiquei com duas. Dou outra laçada e tiro duas. Espero que vocês estejam entendendo, gente, ó, já fiz dois pontos altos. Novamente, ó, dou uma laçada aqui, passo por dentro, volto, fico com três. Venho aqui, dou mais uma laçada, tiro duas, duas, fico com duas, e dou outra laçada e tiro as outras duas, tá? E essa, essa é a linhazinha, ó, do começo, ela vai ficando dentro, tá vendo? Ela tá ficando aqui dentro do nosso trabalho. Então, vou fazer mais uma vez, é super fácil, gente, tá? A primeira vocês fazem aquelas três correntinhas, depois não precisa fazer mais. Tô aqui com ela, aqui, uma laçada dentro da minha agulha, vou dar mais uma laçada, passo por dentro aqui da minha correntinha, e puxo outra laçada. Vou ficar com três aqui na minha agulha, tá? Venho aqui, tiro duas, depois, tiro mais duas. E aí, tá aqui, ó, tá ficando o nosso ponto alto, tá? Uma dica que eu vou dar pra vocês, pra quem tá começando, utilizem a linha mais grossa, tá? Porque tem a linha mais fina, que você faz até com, quando você for olhar aqui na descrição, vai ter pra você fazer com a agulha número 2, 1.75, 2, tá? É a linha mais fina. Aí, o que acontece? Com a linha mais fina, a correntinha, ela vai ficando menor, vai ficando mais difícil de você ver onde começa, onde termina, tá? Então, pra facilitar, quem tiver começando, comece com a linha mais grossa. Com o tempo, que depois que você tiver pegado todo, né, a manha já, tiver visto como faz, já tiver entendendo melhor, aí você pode ir pra linha fina, tá? Eu aconselho você a começar com a linha mais grossa. Então, pronto, gente, é isso. Esses são os pontos básicos, que vocês realmente precisam fazer, eles são, saber, eles são muito fáceis, é muito treino, você vai só treinando, treinando, e aí, depois você vai fazendo, começa a fazer os trabalhos, quando você for ver, já tá fazendo todos os trabalhos que você quiser, tá? Eu vou começar, no próximo vídeo, eu vou fazer, eu quero fazer um, é, pra colocar na mesa, um suplá, ou jogo americano, né, de crochê. Então, ou jogo americano de crochê, tá? É, é muito fácil, gente, não, não, não tem segredo, é, você aprendendo esses pontos, você vai longe mesmo no crochê. Então, eu sugiro a vocês que comprem a linha grossa, a agulha, e treinem bastante esses pontos, né, façam a correntinha, aí faz ponto alto, ponto baixo, é, ponto baixíssimo, e depois você pega uma receita, é, que eu vou ensinar mesmo aqui na internet, ou até compro uma revista, e começa a fazer. No começo, quando eu comecei no crochê, né, que, não faz tanto tempo que eu comecei, e também, é, eu ainda não sou expert, como eu falei pra vocês, mas eu errei, teve lugares que ficou um buraquinho maior, outro menor, porque eu esqueci de colocar um ponto, então, não desista, assim, porque realmente no começo você vai esquecer, vai colocar um ponto a mais, um a menos, e isso acontece mesmo, mas depois com o tempo, você vai fazendo, e nem vai percebendo nem que tá fazendo, tá? Então, pessoal, eu quis terminar essa partezinha aqui do ponto alto, pra mostrar, aqui a gente corta essa linhazinha, como eu falei pra vocês, ó, eu já podia cortar aqui, aqui eu tô sem tesoura, que ela fica aqui por dentro, tá? E aí, fica mais difícil desmanchar o trabalho. E aí, eu queria terminar aqui, pra mostrar pra vocês, que, como que faz o ponto baixíssimo, que eu acho que não ficou bem dito, tá? Olha só, vou fazer mais um ponto alto, alto aqui, e vou finalizar, tá? Tiro duas, tiro duas, e aqui, ó, venho aqui nessa correntinha, e vou fazer o ponto baixíssimo. Coloquei aqui, tá vendo? Pego essa laçada aqui, puxo direto pra cá. E aqui eu fiz o ponto baixíssimo. Olha só como ficou, tá? O crochê, ele tem uma, uma vantagem muito boa, pra quem faz crochê, porque se você terminar aqui, e ver que algum ponto aqui ficou errado, né, você pode ir, desmanchar ele, até onde tá o ponto errado, e recomeçar novamente, tá? Isso facilita muito, né, principalmente pra iniciante, pra quem tá começando, quem tá aprendendo, tá? E aí você não faz o seu trabalho errado, não tem perigo, é só desmanchar e começar de novo, tá? Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que essas minhas dicas sejam úteis pra vocês, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, em breve eu vou começar a fazer vários trabalhinhos assim, que eu tô querendo fazer aqui pra casa, e vou mostrar pra vocês cada um deles, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram, clica em gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos.